Então, o Levi mandou a seguinte mensagem aqui no canal e eu gostaria de ler e comentar um pouquinho, porque eu achei interessante. Então, vamos lá. Eu vou pausando, eu acho que vai ficar melhor. Que vídeo grandioso, professor. Bom, primeiro, muito obrigado, Levi. A literatura tem esse poder de fazer o leitor viajar no tempo e enriquecer o conhecimento histórico. Claro, se você estiver aberto a isso. Eu sempre procurei ler fazendo pausas e pesquisando referências, seja de pessoas ou lugares. No capítulo anterior mesmo, fiz várias leituras sobre o antigo Hotel Farru, que Brás Cubas ficou. Com o senhor eu fui fazendo isso mais ainda, justamente para dar substância e senso de realidade à leitura, como o senhor diz. Bom, exatamente isso. Eu acho assim, você tem que ter o conhecimento do livro, pelo menos ao ponto de aquilo ter peso. Então, assim, eu não preciso ser um especialista, por exemplo, no hotel ali, mas eu preciso saber que tipo de relação, o que é visitar o Hotel Farru no tempo da narrativa. E aí, é claro, às vezes, porque a gente se empolga com a coisa, a gente continua e a gente acaba estudando história também, o que é uma coisa maravilhosa. Ontem mesmo eu estava comentando com uma de minhas alunas e ela falava, ela visitou o sítio arqueológico de Pompeia, aquela cidade que foi soterrada pelo Vesúvio e um monte de coisa foi preservada lá. E aí ela falou como que era caminhar por aquelas ruas, uma cidade inteira, o sítio arqueológico é a cidade inteira. Naquele momento ela teve um determinado senso de profundidade e realidade histórica, que vai muito além de informação. Ah, Pompeia foi de tal e tal tempo, aconteceu isso, isso, isso. Há um certo peso que isso dá. Bom, eu não tenho dinheiro para ir para Pompeia, né? Mas tem como eu ler muita coisa, tem muita ferramenta boa, né? Então tem muita leitura. Bom, eu acabei de falar que só informação não é o suficiente, então eu não estou sendo contraditório. Não, porque a leitura você pode fazer esse esforço de imaginação, como o Levi muito bem colocou, né? Você pode usar o Google Street View, você pode usar imagens, tem muito, muito recurso, né? Bom, aí o Levi fala um pouco sobre o Rio de Janeiro. Eu nasci e moro no Rio de Janeiro e sua descrição do bairro da Gamboa e das regiões próximas foi perfeita, pois eu trabalhei muitos anos no centro do Rio, inclusive onde hoje é o sítio arqueológico do Cais do Valongo. A propósito, o senhor já veio ao Rio? Pois você descreveu tudo muito bem, inclusive como estão as coisas hoje. Levi, eu fico muito feliz de você ter falado isso, porque não, eu nunca fui ao Rio. Bom, não posso dizer que eu nunca fui. Quando eu tinha 14 anos, eu fui numa excursão da igreja e a gente foi para o Espírito Santo, né? E para dizer que eu nunca fui ao Rio, eu parei numa das praias do Rio de Janeiro por talvez 30 minutos, 40 minutos e essa foi a minha experiência com o Rio. O ônibus parou, nós não tínhamos nada planejado, o ônibus simplesmente parou ali, o pessoal desceu, deu uma olhada na água e tudo mais, né? E aí o que eu ouvi do Rio? Eu ouvi um pouco de areia e o mar, né? E nem era uma... Não sei qual que era a praia, mas nem era algo que eu poderia reconhecer assim, sabe? Então eu fico muito feliz porque você está dizendo que o meu esforço de imaginação foi bem sucedido, né? Então é uma boa notícia que você está me dando, né? Para o pessoal que talvez esteja assistindo o vídeo e esteja perguntando como, bom, exatamente assim do modo que eu falei para vocês, né? Então quando eu fui pesquisar sobre o rio, achei várias figuras, né? Várias fotos, né? Aí tem aquelas pinturas do rio mais antigo. Aí em algum lugar que era importante, eu entrei no Street View. Então, por exemplo, acho que o Levi menciona o sítio arqueológico do Cais do Valongo, né? Seria muito interessante visitar. Mas eu fiz o meu máximo para dar realidade, né? Então sim, eu passei uma boa parte olhando para o Cais do Valongo, o rio vinha até o rio. O oceano vinha até ali no tempo do rio de Machado de Assis. E aí eu entrei no Street View, fiquei olhando, caminhando ali em volta. Então visitei o rio nesse sentido, né? E aí ele continua o Morro da Providência, além de ser ocupado pelos soldados que combateram canudos, também passou a ser ocupado por ex-escravos, tal como muitos morros que hoje são favelas. Exatamente. Bom, eu acho que eu contei, devo ter contado essa história no vídeo, talvez eu esteja me repetindo aqui, mas Morro da Favela era um morro perto de canudos ali, onde os soldados acamparam para funcionar como base ali, para atacar canudos, né? E com certeza absoluta, quando os escravos foram abolidos, né? Desculpe, a escravidão foi abolida. Os escravos subiram os morros, principalmente porque antes disso eles estavam em cortiços, né? Não só escravos, a classe baixa, né? Pessoal que não tinha dinheiro, né? Então, sei lá, italianos, portugueses que não conseguiram se dar muito bem aqui, né? Então, você tinha aquele pessoal que você encontra no cortiço do Aloysio Azevedo, né? E, de repente, ali no final do século XIX, no começo do século XX, a cidade do Rio de Janeiro sofre uma grande reforma, né? E todos esses cortiços são destruídos, né? O que o pessoal faz? O pessoal pega lá o resto da destruição e sobe o morro, né? E aí nós temos as favelas. Ao passo que fazemos essa viagem no tempo e adquire o senso de realidade, é decepcionante ver como o Rio era no século passado, sobretudo no período imperial, e como muita coisa decaiu para o período atual. Isso eu acredito, acredito mesmo. Com certeza absoluta quero estudar mais sobre a cidade do Rio de Janeiro, afinal, era a corte, né? Mas eu imagino que a coisa vai decaindo, né? A coisa vai decaindo principalmente porque beleza não está muito ali na pauta da administração pública. Mas excelente, excelente mensagem, Levi. Muito obrigado.